Zudan Adonri zudan máma jele… Buez is dez ein bázel Able é Kempe Dé kiárm Zudan Able é Able é E aí, eu não tenho. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.